Fala meu povo, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes. É sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente e diariamente poder te manter bem informado, atualizado sobre todas as pautas que passam aqui pelo nosso canal. Você que já acompanha nosso trabalho sabe que além das notícias corriqueiras do dia a dia, nosso canal tem desenvolvido pautas importantíssimas e que já vem fazendo a diferença na vida das pessoas. Olha aí a medida provisória, 1006, aprovada recentemente, para o aumento da margem do consignado. Nosso canal tem participação direta nessa aprovação sim, porque nós nos empenhamos e nos dedicamos diuturnamente para que isso pudesse acontecer e já é uma realidade. Mas, como a gente sempre vem dizendo, que o melhor está por vir, nós estamos lutando por outras pautas importantíssimas para você, para que você entenda que o nosso trabalho aqui não é apenas noticiar. A gente tem feito com que a notícia aconteça, desenvolvendo projetos de lei, medidas provisórias, uma série de situações para beneficiar você aposentado, pensionista, servidor público, pessoa que recebe benefício de prestação continuada. Então é importantíssimo que você se mantenha sempre ligadinho aqui no canal. E de que forma você pode fazer isso? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, deixando o teu comentário, tornando-se membro desse canal, nos dando força e visibilidade para que a gente possa sim, manter o foco exclusivamente para beneficiar você. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que já está deixando as pessoas muito preocupadas, que é a prova de vida, isso mesmo. É uma exigência do INSS anualmente para que você, aposentado ou pensionista, faça, em proteção, lógico, a possíveis fraudes. E esse ano o calendário mudou. A gente sabe que diante da pandemia muita coisa foi alterada. E a nossa preocupação agora é te manter bem informado para que você possa saber quando é que eu devo fazer a prova de vida de maneira obrigatória novamente. Olha só, pessoal, a princípio existia um calendário que suspendia a prova de vida até o final de setembro, tá? E, posteriormente, ele foi prorrogado mais uma vez agora até o final do mês de outubro, dia 31. A partir de novembro a gente ainda não sabe, né, sobre essa obrigatoriedade, por quê? Pode haver mais uma prorrogação. A gente sabe que muita coisa foi prorrogada, aconteceu assim com a questão da reabertura das próprias agências do INSS e com a prova de vida talvez não seja diferente, tá? O que ocorre é que você precisa ficar atento. A gente sabe que a situação de calamidade pública no Brasil oficialmente vai até o mês de dezembro. Então, diante disso, a probabilidade de mais uma prorrogação, ou duas, é possível sim. Caso isso não ocorra, a partir do mês de novembro a gente vai te mantendo informado para que você veja que direcionamento tomar diante dessa possível prova de vida. Como é que eu posso fazer essa prova de vida sendo eu parte do grupo de risco? Existem algumas saídas e eu vou te trazer essas orientações agora, tá? Dias atrás, o INSS separou um grupo de 500 pessoas para que você pudesse fazer essa prova de vida de maneira eletrônica pelo aplicativo Meu INSS. Inclusive, uma dica que eu te dou. Se você ainda não tem esse aplicativo baixado aí no seu smartphone, faz isso porque ele tem um mundo de informações importantíssimas que você pode se manter bem informado e atualizado sobre coisas do teu benefício através desse aplicativo sem precisar ir até uma agência do INSS, tá bom? Então, essas pessoas que se enquadraram no perfil irão ter a oportunidade de usar esse aplicativo, né? Esse ícone dentro do aplicativo para fazer essa prova de vida e não ter que sair de casa e se direcionar à sua agência bancária. Ok, mas você não se enquadra nesse perfil. Beleza, o que é que eu faço? Você também pode ter um procurador, alguém que através de uma procuração te represente diante da agência e você possa fazer essa prova de vida da mesma forma. Mas também, se essa não for a tua situação, infelizmente você vai ter sim, com o término oficial da suspensão, você vai ter que ir se dirigir até a sua agência. Calma, não é o momento ainda, a gente não sabe ainda se será prorrogado mais uma vez, tá bom? Então, fica atento, a gente vai te manter bem informado aqui através do canal, por isso é importante você todos os dias dê uma olhadinha aqui no canal, se já tem alguma coisa nova sobre essa e outras pautas que a gente vem defendendo aqui e aí você se mantém bem informado, tá? Isso é essencial. Não fica aguardando apenas notificação da plataforma do YouTube que às vezes nem sempre eles mandam a notificação em tempo real para você. Às vezes a gente faz um trabalho aqui agora, né? E dois, três dias depois é que você é notificado. Ou às vezes nem é. Então é importante que você desenvolva o hábito de vir até aqui o canal para se manter bem informado diariamente, tá bom? Além do nosso Papo 10, que está todos os dias aí às 10 da manhã de segunda, sexta, né? Através do meu canal, do canal do Dr. Sandro e do Felipe Brito, Papo 10 maravilhoso, onde a gente tira dúvidas das pessoas e fala sobre outros assuntos também. Todo sábado a gente está agora oficialmente às 10 horas com o nosso Papo 10 exclusivo para membros do canal. Por isso que é importante você se tornar membro, tá? E aí a gente tira suas dúvidas de maneira mais específica, mais direcionada e tem sido maravilhoso, tá pessoal? A informação que eu tinha para trazer para vocês hoje de mais objetividade era acerca da prova de vida. Então, só mais uma vez, ó. Oficialmente até 31 de outubro, prova de vida está suspensa. A partir de novembro, fique atento para a gente te passar a informação se vai ser necessário você fazer a prova de vida ou se mais uma vez será prorrogado, assim como já foi prorrogado tantos outros serviços como a própria abertura das agências do INSS, tá bom? Se essa informação foi útil para você, compartilha, deixa o teu like e não esquece, comenta aqui também, tá bom? Um abraço, um beijo do coração e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau!